Se o Marco Faro ao lado de Roberto Figueroa é muito bom ter você aqui no SmackDown Combate eliminatório rumo ao Money the Bank Buscando a vaga, Drew McIntyre e Sheamus Traz para o centro do ringue, alabama slam explodindo McIntyre pode ser Sheamus, um, dois, dois Impressionante a rivalidade entre esses dois grandalhões sempre Com essa violência um em cima do outro De fora ali o perigoso, tá louco pra morder alguém, até o juízo, o Butch Rasgando aqui, tentando rasgar a boca do McIntyre É, Mr. Legg fala alguma coisa aí, juiz Olhada no estômago Já foram grandes amigos no passado Tomando aquele isquinho É, mas a coisa mudou muito entre Drew McIntyre e o Sheamus Colocado nas cordas Bellet, o Bellet suplex, velocidade do Drew McIntyre Que quer mais? Trazendo novamente o Sheamus lá para o outro lado Impressionante, de canto a canto do ringue o McIntyre joga o Sheamus Blackbreaker Variação aí do RKO do Randy Orton Aliás, por falar no Vibra O Riddle não esquece o que o Bloodline fez com o Randy Orton Gosto do Riddle, essa perseguição que tem o Riddle Parece aquela namorada traída Que segue atrás do ex-namorado Contagem na ponte, um, dois Estacionamento, no supermercado Faz a vida do cidadão impossível Quando o cara é amigo é assim, Sr. Roberto Figueroa Se eles mexessem com o senhor, eu também não perdoava Dez anos eu segui atrás dos caras De longe, mas seguia Estão as pastas de ouro do Money in the Bank Cabeçada do Drew McIntyre O beijo de Glasgow, Glasgow Kiss Colocou o Sheamus sobre os ombros, mas não teve forças Trazendo para esse DDT Que pintura do Sheamus Um, dois Quase, 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 Sheamus Não consegue fechar o combate, um dos dois Vai dizer adeus a chance aqui de participar do Money in the Bank O vendedor Fica em casa, o vencedor vai para a Las Vegas O Sheamus subindo, indo para a segunda, terceira corda Não é muita do Sheamus Os voos lá de cima, olha só Já se atrapalhou É o hipopótamo no telhado Não tem como Ficando sentado McIntyre parte para cima Tenta trazer o irlandês lá Do terceiro andar Nossa, botando sobre os ombros O Butch ali atrapalhando, puxando a corda Veio no White Noise lá de cima Usando o golpe do Sheamus Um, dois Dois e meio Não acredito Sobrevive aqui o Sheamus Depois De lá do terceiro andar Na segunda corda O McIntyre se jogar em cima do Sheamus O Guerreiro Celta sobrevive Aqui de outro ângulo Os dois rebentaram aqui As costas do Sheamus O McIntyre Já vai partir para o seu chute O finalizador E para o Clemens Mas consegue chegar antes O Sheamus Num bro kick Um, dois Credo O que que é isso? Não pegou como queria o Sheamus O McIntyre consegue sobreviver O bro kick O McIntyre ia para o seu chute E terminou recebendo o chute do Sheamus Que combate Que combate Abrindo esta noite Do Smackdown Sheamus Tonto Combalhando Marcas por todo o corpo Está ali o Butch gritando Vamos Prepara agora o finalizador O bro kick A fúria do foguinho Sheamus Partiu para o bro kick Não teve vantagem Power bomb Com a ponte Um, dois Impressionante O que que precisam Para conseguir uma vitória O Sheamus já tentou de tudo Inclusive o chute do bro O bro kick O McIntyre já fez de tudo Falta aqui o Claymore kick O seu finalizador Mas a violência desse combate É espetacular Já veio o McIntyre Claymore Pegou no boot Aparece o Sheamus Coloca para fora O combate continua O combate continua Porque foi o McIntyre Que acertou o boot O que que estava fazendo o boot Dentro do ring Nem ele sabe Está precisando de uma namorada O boot Esse é o problema Vai para cima Claude line Diving Claude line Agora sim Sheamus mostrando Todo o seu poder Fez abrindo a contagem Quatro Bele to Bele Cinco Jogado sobre A cerca de metal seis Vai terminar Partido para cima Contagem está terminando Nenhum dos dois volta Trocam Cadeiradas E aí está Não voltaram a tempo Temos o fim de combate Desclassificação dupla Não temos vencedores Nossa Em cima da mesa Cale Tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma